Música Fala rapaziada beleza? O Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso episódio número 39 ou 40 Eu acho que é 39 na nossa série de Minecraft, o filme E bem pessoal, no último episódio que a gente fez, eu nem lembro mais o que a gente fez O que a gente fez, eu não lembro Acho que a gente conseguiu essa Portal Gunk bem legal no último episódio, né? Porque mano, ficou muito da hora o último episódio, né velho? E meu PC tá travando esse mod PEP, eu tô ficando bem triste Vou colocar no máximo isso daqui, porque eu acho que é o melhor que eu faço Cara, vídeo sets, aqui Vou pôr no fast, né? Porque eu pensei que já foi bem melhor, galera Quem quiser doar um PC pra mim, eu tô aceitando, tá galera? Eu tô aceitando Mas bom galera, antes de começar aqui, eu queria dar um vídeozinho pra vocês bem rapidinho, beleza? Bom, eu vi que o meu gente gostou que eu tava falando pra vocês Tipo, não ficar contando o segredo de ninguém pra mim, nem pro Rezende, nem pro caso, nem pra ninguém, galera Isso estraga totalmente a graça da série A gente gosta, tipo assim, de fazer a série normal, tá ligado? Tipo, igual, a gente não briga, tipo, em relação a série, nada do tipo, tá ligado? Eu fiz aquele episódio com o caso, ela falou que ia explodir a casa dele Acabou o episódio, eu falei, mano, tá fazendo alguma coisa? Não? Eu fui lá e liguei pra ele no Skype, a gente ficou, tipo, duas horas trocando ideia lá no Skype, tá ligado? Então, mano, nada a ver esse negócio da gente brigar mesmo É só a série mesmo Então, fiquem tranquilos, ok? Bom, outro recado que eu ainda pra vocês, galera Se vocês quiserem uma live stream esse sábado ou nesse domingo aí no canal, galera Por favor, deixem aquele like, aquele favor aí embaixo Que esse vídeo aqui chega a 10 mil likes hoje Eu faço uma live stream esse final de semana, ok? Então, se você quiser, já sabe, já desce de dar um like aí que é muito importante, ok? Mas, vamos lá então, né? Bom, eu tava meio que procurando a base do Rezende, velho Tipo, eu não achei, velho Eu não quero ver, tipo, comentário Falou, ai, a base é em tal lugar Ah, a base é em tal lugar Não, eu quero achar ela por mim mesmo, tá ligado? E eu quero mostrar pra você Porque eu tô ligado que o Rezende fez uma nova base secreta, galera Sim, sim, sim Eu tô ligado que ele, tipo, ele tá numa base nova Porque eu já ouvi ele gravando também Já, tipo, tá da hora, tá da hora, tá da hora Então, eu quero achar essa nova base secreta dele Nem sei se é uma nova base secreta mesmo, tá ligado? Mas eu sei que ele tá com uma nova base lá com a galera, né? Com o Ítalo depois da guerra lá Porque, mano, aquela base dele tava totalmente destruída, né, velho? Mas, bom Vamos aqui fazer o que eu quero fazer nesse episódio Bom Infelizmente, uma galerinha aí Que vê o meu canal Vê o canal do Rezende Vê o canal do caso Me contou o segredo do Pedro aí, né? Que ele tava fazendo uma armadura que fica invencível E eu, como eu tô meio que brigado com o caso E ainda não estou na aliança do Rezende Eu não quero ficar pra trás também Então, o que eu vou fazer? Galera, eu decidi começar a fazer ela também Bom Primeiramente, em dívida de obsidian Eu peguei 24 aqui Porque só deu pra pegar 24 Porque eu tô com sono Agora são 5 e meia da manhã Eu estou com sono Eu quero ir dormir Eu estou morrendo de sono Então, só peguei 24 E peguei 20 ourinhos Bom, o que eu vou fazer? Vou colocar esses ourinhos aqui para queimar Vamos pra queimar Pra queimar Os meus minérios, velho Eles estão, tipo, escondidos ainda, ok? Então, podem ficar tranquilos, ok? Ok, ok Podem ficar sussa na motinha aí, ok? Vamos ver, vamos ver Vamos ver O meu lookblock Vamos ver O portal do fim é bom É bom É bom Porque não dá pra quebrar, velho É bom porque não dá pra quebrar É bom E aí Então, deixa eu ir lá E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto